Olá, para você que acompanha aqui o nosso canal Jovem Pan Blumenau 88,7. Eu sou Tamara Caroline, jornalista, e a partir de agora você acompanha o bate-papo muito, mas muito bacana, com os meus convidados especiais do Centro Universitário Leonardo da Vinci. Ah, que chique, né? O Iacelvi aqui de Blumenau, que a gente gosta, ama tanto e admira tanto esse trabalho, que já é feito há muitos anos aqui, os professores vão falar um pouquinho mais. Hoje eu recebo o professor de administração, José Alamim, obrigada pela presença. Obrigado, Tamara, já agradeço antecipadamente o convite, a parceria e eventos que nós já fizemos também. É uma honra estar aqui com vocês. A minha também, com certeza. E a professora Beatriz Clems, ela que é também do curso de administração e publicidade e propaganda, é isso? Isso mesmo. Bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Que bom te receber. A gente está esperando mais um convidado, vamos ver se dá tempo de ele chegar aqui com a gente, que falaria a respeito da área de contabilidade também. A gente sabe que a UniaSelvi tem ótimos cursos, né, gente? E a gente vai falando aos pouquinhos aqui, hoje focando nessas três áreas especificamente, mas vamos ter outras oportunidades para falar de outras áreas também. Fica com a gente. Ah, e também já tenho um pedido muito especial para te fazer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, gente, se inscreva aqui no nosso canal Jovem Pan, Blumenau 88,7. Isso te ajuda e nos ajuda. Você fica por dentro de tudo que a gente promove aqui, de entrevistas, de bate-papo, todos os dias. Tem muito conteúdo. A gente fala, inclusive, de humor, entretenimento, mas também de economia, política, de criatividade. Fica aqui com a gente. Deixe seu comentário também, o seu like nos ajuda muito. E, claro, a gente quer que esse conteúdo chegue cada vez mais longe para mais pessoas. Então, desde já, eu te agradeço. Vamos lá, gente? Vamos, bora. Muito assunto para a gente trazer hoje aqui. Professor Laminha, a gente se conheceu num evento na UniaSelvi, onde a gente teve algumas palestras lá falando sobre comunicação, marketing. Foi bem bacana. Eu tive a oportunidade de falar também nesse universo do rádio. Isso, muito legal, empreendedorismo. Empreendedorismo. Teve uma repercussão maravilhosa. Foi bem legal, né, professor? Muito bom, muito bom. E eu sei o quanto tu ama a UniaSelvi, o teu dia a dia ali com os alunos. É aquele professor que não para. É verdade, isso é verdade. 18 anos já? 18 anos de casa. De casa. Muito orgulho. Professor, como é que tu chegou na UniaSelvi? Como é que foi o teu início? Olha, eu sou da carreira de administração e também com atuação na área de comércio exterior. E eu recebi um convite, né? De comércio exterior também, é verdade. Há 18 anos atrás de um amigo, né? Para começar a lecionar lá em Dayal. E a gente, olha, posso, né? Como eu já era formado e coisa tal, fui. E de lá para cá, né? Começou, né? Aquela... Ser professor, né? É uma coisa que ele te atrai de uma forma. A partir do momento que tu começa, é difícil de tu encerrar a carreira, né? E é bacana porque tu está sempre se atualizando, né? Muito, muitos alunos, eles trazem muito conhecimento, muita experiência de vida. E isso agrega bastante, né? Para todos nós. Então, é uma troca, né? Não é só a relação de ensinar. A gente aprende muito, ensina e troca informações. Que bacana. E é isso que é esse meio acadêmico, né? Ele nos atrai tanto. E, né? Traz benefícios para ambos os lados, né? E para toda a comunidade também. Que legal. E professora Beatriz, você também tem, assim, uma vasta experiência já com marketing, em comunicação. Queria que tu falasse um pouquinho disso e como é que também te chegasses até a UniaCelv. Ah, com certeza. Eu fui convidada por um outro colega. Diz, olha, Bia, eu acredito que o teu perfil aí se encaixa, né? Que tal você estar levando toda essa sua prática, a experiência, né? Da administração, também do marketing, da área da publicidade e propaganda, que eu sempre adorei. Diz, eu vou nessa. Então, estamos lá na UniaCelv hoje já há seis anos. Que legal. E a professora trabalhou como gerente de marketing, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua vivência mesmo, na prática ali. É, na prática eu tive a oportunidade de estar trabalhando, atuando no marketing por mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos. E trabalhei fortemente à frente da livraria alemã. Ai, que legal. Que com certeza muitos ainda lembram dela. Meu Deus! Amava, amava, amava. Eu ficava lá dentro da livraria alemã horas e horas. Ah, livraria também é outra coisa, assim, é uma paixão. Meu Deus! Então, eu sempre era responsável por essa área aí, né? De estar em contato com o nosso público, com os nossos clientes, né? Que bacana. E é um demais que a professora também teve uma agência, né? É isso? Também trabalhei para uma agência, tive, fiz parte de uma agência também. Que legal. Vamos falar um pouquinho desse conhecimento todo. Eu não sei, Tyson, tu me perdoa se eu estiver falando alguma besteira. A professora pode se aproximar um pouquinho mais do microfone? Pode ser? Opa! Isso, aí eu acho que a gente pega, captura bem esse áudio. Professor, vamos falar um pouquinho dessa área de administração, né? O curso tem quantos anos? Olha, a UniaSelv, né? Eu já vou falar um pouquinho, né? Por favor. Abrir um pouquinho. A UniaSelv já está há 25 anos no mercado. E mercado de ensino e em contato, né? Direto com a população, fazendo a sua parte da responsabilidade social também. E recentemente, né? Bem recente, foi semana passada, né Beatriz? Exatamente. Nós recebemos o conceito máximo no MEC. Isso, que ótima notícia. Muito legal. O conceito 5, que é a nota máxima. É, nota máxima. E que obviamente, né? Foi um trabalho conjunto, né? Direção, professores, a coordenação. Os acadêmicos participaram ativamente, todo o corpo docente, funcionários, administrativos. Ou seja, se eu esqueci de algo, me perdoem, né? Mas são várias pessoas envolvidas, né? Muitas. E essas reuniões, né? Que teve a avaliação do MEC resultou num conceito, né? Um máximo que é muito bom para a universidade, para todos nós, né? Que fazemos parte dela, né? E também, obviamente, para a comunidade, né? Então, é resultado de um trabalho que envolve, né? Uma doação também de todos, né? Para a comunidade. E, obviamente, né? Com foco, né? No aprendizado, no ensino. De proporcionar crescimento também para as pessoas. Ô, professor. E o que que isso também promove de benefício para vocês que atuam como professores, para os alunos, vocês chegarem nesse resultado? Olha, é um resultado, assim, que deixou todos, né? Todos nós muito felizes, né? Porque o MEC, ele tem critérios, né? Bem rígidos, bem severos, né? De avaliação. E nós fomos muito bem pontuados em todas as áreas. Isso significa que nós conseguimos, né? Transmitir a parte de conhecimento, a parte prática, a parte teórica para os nossos acadêmicos. E isso reflete no mercado de trabalho, mas também na vida deles. E é o que nós buscamos, né? Agregar sempre a vida das pessoas. É, porque se você está cursando num centro universitário, numa instituição que, poxa, atinge esse resultado, tem muita credibilidade. O teu currículo tem mais credibilidade. Exatamente. Então, isso é muito bacana. Agora, a questão de bolsas e tudo mais, isso também facilita? Nós temos já as bolsas, né? Que são pelo governo do estado, que é o Fundes, que aí sim, né? Proporciona também para os acadêmicos a oportunidade de estudarem, né? Sem aquele custo, né? Sem a mensalidade. E isso também, né? Proporciona a todos, né? Que tenham acesso ao ensino universitário. Isso é muito bacana. E também vários outros programas, né? A Unicelve tem programas de extensão, que são desenvolvidos através do Observatório Social de Blumenau, por exemplo, e também das ONGs. Então, o que é que é feito lá dentro, né? São projetos de extensão voltados para a comunidade, ou seja, é a universidade devolvendo, né, para o meio social aquilo que ela nos dá também, né? Então, isso é muito bacana. E são projetos que depois são aplicados, né, aqui na nossa comunidade. Que legal, né? Eu já vou pegar, então, o gancho, falando de projeto, para a professora Bia falar para a gente do projeto que vocês realizaram, que foi algo bem legal, bem inédito, no ano passado com a tua turma. É, então, no final de 2023, né, no segundo semestre, junto com a turma de publicidade e propaganda, então, nós desenvolvemos e entregamos para a Unicelve a nossa primeira revista de Pepe, né? Que legal. E o nome dela é Conexão, maravilhosa. Que bacana. Sinto falta, tá, de pegar uma revista de foliar e de... Ai, é tão bom. Hoje é tudo digital. O digital é legal, mas o físico, né? O físico é muito bom. Desenvolveram nas duas versões, né? Na impressa e na digital. E por que na impressa ainda? Porque eles, na vida, né, no dia a dia, alguns já trabalham, né, e eles precisam estar desenvolvendo esse material ainda, né, conforme a mídia, ou, digamos, conforme o mercado pede, né, solicita, precisa. E aí foi bacana porque eles conseguiram estar desenvolvendo dentro disso a criatividade. Eles buscaram vários temas, né, dentro da própria, do centro universitário, trouxeram trabalhos de colegas, promoveram ex-alunos, né, formados pela Unicelve em publicidade e propaganda. Olha, que legal. É, mostrando o trabalho. Exatamente, contando a história, né, e como está esse profissional hoje no mercado de trabalho. Não deixa de ser uma homenagem até, né? Exatamente, né? Que legal. Homenageando quem se formou na Unicelve em publicidade e propaganda e está sendo um sucesso aí no mercado que não está dando conta de tanto trabalho. Olha só, foi a primeira edição. É, primeira edição. E aí também foram divulgados alguns trabalhos acadêmicos, alguns artigos, né, fruto de pesquisa. Poxa, que show. E também aí nós, como sendo uma revista também institucional, né, nós colocamos aí todos os dados da Unicelve e esse histórico todo aí que agora a gente pode agregar. Dizendo, olha, agora somos nota 5, né, então... É uma evolução, né? É uma evolução, exatamente. Que se demonstra dentro do histórico da Unicelve desde 2002. Que maravilha. E isso também é uma prova, né, que a Unicelve, né, o centro universitário, ele está evoluindo, ele está acompanhando todas as mídias, né? Isso mesmo. Então, e a gente consegue, né, proporcionar para os diferentes públicos, né? Que gosta da revista impressa, vai ter a revista impressa. Não, e deixa eu te falar. O digital, a geração digital. Com certeza. Eu tenho uma sobrinha de 21 anos. Vocês acreditam, gente, que esses dias ela teve que fazer um trabalho por conta do curso de arquitetura. E aí ela precisou ir lá achar revistas de arquitetura e tudo mais. Ela ficou surpresa, admirada, emocionada. Ela é da geração que não tem acesso à revista. Não chegou a ter o hábito. Então, ela ficou encantada. Que incrível, né? A gente, tipo assim, a nossa adolescência era vendo revista dela. Não é só celular, né? Então, achei bem legal, tá? Que conteúdo. Com certeza, as outras instituições de ensino na área de publicidade e comunicação também vão utilizar esse material, né? Com certeza. Que show, que legal. Isso é só um dos exemplos, né, dos trabalhos legais que são desenvolvidos, né, dentro da universidade. Com certeza. E eu imagino que promover essa experiência para os acadêmicos, para os estudantes, o professor também foi muito legal, assim, né? Que realmente eles botaram a mão na massa. Eles tiveram que colocar a mão na massa. Tiveram, com certeza, tá? Então, eles acabaram girando muito dentro do próprio centro universitário, primeiro, conversando com o pessoal da administração, de outros cursos e tudo mais, para conseguirem o material, né? E aí, teve, assim, eles perceberam, né? O quanto que eles tinham que, principalmente, se organizar, planejar e aí depois fazer o acontecer, né? E, com certeza, ali no final, eu te digo que eu vi algumas lágrimas de gente que se emocionou e disse assim, nossa, eu fiz parte, né? Eu que fiz. Que legal. Muito bom. Professor, vamos pegar o gancho de administração, né? Bora. Queria que o professor falasse quais são os principais desafios dos administradores do mercado empresarial, que, como tu colocaste aqui, né? E muito bem colocaste, tá cada vez mais conectado e competitivo. O que a gente pode falar sobre isso? Exatamente. A gente já, né? Pega esse gancho ali que eu falei também sobre essa evolução, né? O mundo digital. Então, as empresas também partiram para o mundo digital. Então, o administrador, né? Ele tem que estar preparado para uma nova realidade. Não só do mercado, né? Que ele convive ali, mas também das pessoas que trabalham nesse mercado. Então, a era agora é digital. Então, é uma outra forma de administrar, é uma outra forma de tu teres, né? A visão do mercado para poder atingir o teu público-alvo. Seja lá na indústria, no serviço, né? Então, essa evolução é que é importante. É por isso que a gente prepara, né? Os nossos acadêmicos para acompanhar essa evolução e mudar suas técnicas também de administração, né? A administração, todo mundo sabe, né? Ela vem lá de décadas passadas, né? Onde se estudava, né? Os tempos e métodos de produção. Hoje em dia, se faz isso ainda? Sim, se faz. Só que com um grau, né? De precisão e de evolução muito grande, né? Então, hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Que contribuem para isso. E a gente, né? Está sempre antenado, sempre pulgado nessas ferramentas para passar esse conhecimento também. Quais são algumas, assim, das disciplinas que tem hoje no curso de ADM? Ah, nós temos, né? Publicidade e propaganda, que a professora vai comentar daqui a pouco. Contabilidade, recursos humanos, enfim, logística, alguma coisa voltada à área de comércio exterior também. Teve algo que foi inserido na grade recente? Que eu lembre agora, assim, recente, eu não lembro, assim, de cabeça, né? Mas a grade, ela sempre, ela é dinâmica, né? Então, ela também vai mudando de acordo com a necessidade do mercado. Então, são introduzidas, né? Novas disciplinas, novas formas, né? De abordagem, justamente para acompanhar toda essa evolução. Justamente. Professor, acredita que o curso, assim, quais são os principais diferenciais hoje do curso de administração da Unia Selv? Olha, um deles, né, da Bolsa de Incentivo, né? O estudo, né? Nós temos os projetos de extensão. Legal. São o quê? A prática, né? Elaborar projetos com a comunidade acadêmica e que esses projetos, né? Se transformem numa realidade que possa ser aplicado no mercado, né? Na sociedade. E outra coisa bacana também são os trabalhos de conclusão de curso, né? Eles são realmente práticos. Então, nós temos uma parte que é voltada para o diagnóstico empresarial. Ou seja, a gente convida as empresas para uma consultoria totalmente gratuita, que é feita pelos alunos com supervisão dos professores. Entra na empresa, colhe informações, vê quais são os pontos fortes, pontos fracos. E, com isso, a gente faz um diagnóstico e uma sugestão de possíveis melhorias. E isso depois se transforma num trabalho final de conclusão de curso, onde ele é apresentado para uma banca examinadora, para a comunidade acadêmica. A gente convida também, né? As empresas, pessoas de fora que queiram participar. E aí o acadêmico mostra, né? Na prática, todo o trabalho desenvolvido, os resultados, a aplicabilidade. Então, é muito bacana. Então, é um momento, assim, é o ápice, né? Da vida acadêmica, né? Para que ele demonstre tudo aquilo que aprendeu, colocar em prática e ainda, né? Colocar esses projetos mesmo no dia a dia da empresa. Inclusive, vários acabaram sendo aprovados pela própria empresa também e eles já estão em andamento. Olha que bacana. Muito bacana. Uma grande contribuição dentro da comunidade, né? Bastante. Isso deixa a gente orgulhoso, né? E traz experiência para os alunos. Traz experiência para os alunos. Traz conhecimento para nós, professores também, né? Que são diversas áreas de abrangência. Sim. Então, isso é muito bacana. É super prático. Professor, o curso de administração, ele acaba sendo a porta de entrada para muitas pessoas que não sabem o que estudar. Verdade. Muitas vezes, né? Como é que o professor avalia, assim, essa demanda, esses acadêmicos que estão chegando até vocês? São estudantes que chegam já definidos. Ah, não, quero administrar o meu negócio, o negócio da minha família. Ou eles chegam já com essa sensação de tipo, ah, não sei o que fazer, eu vou fazer administração, tá? Eu quero que o professor fale sobre isso. Normalmente, né? A gente tem que avaliar também, né? São jovens, né? Eles estão ainda, né? Experimentando coisas, né? E o que eu vejo que é legal, que é muito positivo da administração, né? Que ela é um leque grande de opções, né? Exato. Então, depois a gente vai especializando naquilo que eu tenho um feeling maior, que eu tenho uma vontade, né? De desenvolver. Então, a administração, ela abre portas, abre campo, né? Para todas as áreas. Sim. E aí, sim, né? A gente, exatamente, a gente vai ajudando, né? Vai auxiliando a moldar, né? A escolha da pessoa ali para o futuro. Então, a gente ainda recebe um público, sim, né? Que está querendo descobrir, mas à medida que a gente vai identificando também, né? Através desse contato físico, que é muito legal, a gente vai identificando as áreas. E aí, sim, a gente também vai incentivando esses alunos a buscarem esse conhecimento específico. E isso também contribui bastante. Maravilha. Aí, o professor estava falando dos desafios, né? Tu falaste ali de que, realmente, o administrador, ele tem que acompanhar a evolução, principalmente tecnológica e tudo mais. Mas, na prática da vivência do negócio, quais são os maiores desafios hoje para que tu seja um bom administrador? Olha, principalmente, né? A acompanhar a tecnologia da informação. Ou seja, um profissional hoje, para ele ser bem sucedido, ele tem que estar bem informado. Então, ele tem que consumir todas as mídias possíveis, ele tem que ficar antenado no mercado, ver quais são as tendências, ver quais são os negócios que estão surgindo daqui para o futuro. Ou seja, o desafio, às vezes, é até acompanhar a evolução tão rápida como está com a tecnologia. Então, hoje, né? A gente estava comentando ali fora, inclusive nos bastidores, sobre a inteligência artificial. É uma coisa presente na nossa vida. Então, a gente sabe que a inteligência artificial, claro, alguns postos de trabalho serão eliminados, sim, mas muitos outros também serão criados. Criados, exato. Por quê? A gente tem que se adaptar à nova realidade e ir buscando outros campos de trabalho, também, de atuação. Então, isso também a gente busca, né? Nesse meio acadêmico, promover esse tipo de pensamento, essa, vamos dizer assim, essa curiosidade, né? Para que as pessoas também, né? Tenham noção que a gente precisa sempre estar em constante evolução. Maravilha. Isso é um fato, né? Professora, quer complementar? Ah, eu digo que evolução sempre, né? E as mudanças, elas sempre assustam em todas as áreas, tá? E na administração e na publicidade e propaganda, sempre quando alguém me questiona o que eu faço, eu digo, olha, acompanhe a tecnologia, tá? Setualize, estude sempre, tá? Isso é de extrema importância, tá? Você está sempre buscando o novo, tá? Para tentar colocar dentro do seu negócio e tentar, digamos que com isso, mais a criatividade, né? Procurar outros meios ou outra via para manter o seu negócio no mercado. Maravilha. Os estudantes da UniaSelv, quando eles terminam, né? O curso, está formado em administração. Esses administradores, eles vão para o mercado já, assim, com sangue nos olhos para ter o próprio negócio ou muitos deles vão ainda buscar empregos, né? Dentro de empresas. E se eles vão, eles têm oportunidades boas hoje? Eles são bem valorizados, esses profissionais? São, são valorizados, com certeza. Nós temos toda semana a busca de alunos dentro do centro universitário. As empresas nos procuram, eu mesma aqui, eu tenho várias, aqui, vagas, oportunidades para alunos nossos, nesse momento. Aqui, as empresas já nos conhecem, então fazem contato através do e-mail, né? Divulgo, procurando sempre alunos do centro universitário, UniaSelv. E, sim, eles, muitos saem com sangue nos olhos, tá? Outros estão, assim, loucos para estar ajudando o pai ou a mãe no negócio da família. E outros, sim, eles buscam empregos, trabalhos. As pessoas são diferentes, eu sempre digo, não é todo mundo que nasce para liderar, não é todo mundo que quer estar à frente de algo, tá? Eu ouço muito isso em sala de aula. Professora, eu gosto do que eu faço e como eu faço. A senhora acha que eu preciso ser um líder para me dar bem profissionalmente? Não. Eu gosto que alguém me dê o caminho. Exato, são perfis diferentes, né? Perfis diferentes de pessoas, né? Cada um é um ser único, com o seu modo de pensar, de agir. Perfeito. E até sobre o mercado de trabalho, né? Eu, como, agora saindo do papel de professor, como empresário também, que eu tenho meu próprio negócio. Eu ia te perguntar isso mesmo. Eu também tenho meu próprio negócio. Eu já empreguei, sim, acadêmicos da UniaSelv. Já estiveram lá no meu escritório, já ficaram um bom tempo lá atuando, depois procuraram outras áreas também, mas é um mercado crescente, sempre, né? E a nossa região aqui, né? Santa Catarina como um todo, mas principalmente a nossa região, ela tem se desenvolvido muito, principalmente na área da logística. Então, nós temos muitos postos de trabalho que estão sendo criados ainda, né? Serão futuramente nessa área específica. E fora outras, né? Obviamente. Mas, então, a demanda, o mercado está aquecido, né? E Santa Catarina, ele tem uma veia de negócios. Nossa, muito forte. Exatamente. E a gente forma também não só o profissional que vai lá, né? Buscar a colocação no mercado de trabalho, mas também o empreendedor, né? E nós somos um... A gente tem a veia empreendedora, né? O brasileiro tem. Isso se assentou bastante, né? Com a pandemia também. Mas, antes de empreender, isso a gente sempre fala, né? Parece que é fácil. Não é difícil, mas você tem que ter uma preparação, você tem que ter conhecimento, você tem que entender um pouquinho de finanças, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de publicidade e propaganda para alavancar o seu negócio. Ou seja, é um conjunto, né? De habilidades, conhecimentos, de atitudes que aí sim formam um bom profissional e também um excelente empreendedor. E é isso que a gente busca. Professores, eu não sei agora o dado correto, porque eu li recentemente, mas tem um período que é avaliado, inclusive, pelo próprio Sebrae, né? E outros institutos, de que é um tempo que geralmente as empresas, a maioria das empresas, chega até tal ano e aí quebra. Por que a maioria das empresas chega, tem uma matura... Não chega, né? Infelizmente, é passado aquele período e quebra. São cinco anos. Cinco? Eu achava que era sete. Cinco. São cinco anos. O que acontece que essas empresas não vão para frente? Olha, eu sempre digo que é falta de preparo, tá? É assim, ó. O que nós verificamos aqui, né? E em reunião já com outros empresários e tudo mais, nós estávamos conversando isso. Alguém sai de uma fábrica, de uma empresa, com fundo de garantia e sabe fazer muito bem um produto ou prestar muito bem um serviço. Aí ele diz assim, oba, agora eu tenho capital, eu vou montar o meu negócio. Aí que eu digo que entra o quê? O conhecimento, o planejamento, tá? Aquilo que um centro universitário, aquilo que uma faculdade te dá, que o ensino superior te passa. Então, assim, esse planejamento e esse conhecimento você adquire aonde? Numa sala de aula, tá? E ainda mais, todos têm o direito de sonhar, ok? Mas se você não sabe como chegar lá, procure ajuda. Exato. Então, isso também, o centro universitário ali oferece, a UniaSelv, justamente isso que o professor Lamine já falou antes, né? Que nós temos, dentro do curso de administração, alunos nossos que, quando chegam no sétimo semestre, eles estão ali disponíveis para fazerem diagnóstico, o diagnóstico empresarial, para indicar no que que a empresa precisa melhorar e depois, no oitavo semestre, ele faz a intervenção. Então, ele faz as propostas, o que que poderia ser aplicado, o que que pode ser feito naquela empresa, tá? E justamente o reforço que a nossa surpresa é feliz sempre que esses projetos, eles são implantados nas empresas, tá? E também temos muitos trabalhos desses já publicados. Que legal. Exatamente. E ainda nessa questão do empreendedorismo, né? Vem de encontro uma palestra que a gente teve essa semana, inclusive, sobre finanças, né? E o palestrante abordou esse tema, né? Que tem muitas pessoas com conhecimento, né? É enorme, né? Em determinada área. Só que quando ela vai montar o seu próprio negócio, ela descobre que, opa, não é só o meu conhecimento. Exatamente, é bem isso. Precisa de outras ferramentas, de outros conhecimentos, outras habilidades, né? Pra poder gerenciar isso. Ah, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo da contabilidade. Eu entrego lá na mão da contabilidade as minhas informações, os meus números. A contabilidade vai fazer milagre na minha empresa? Não, ela vai registrar, né? As informações, os teus números, tudo mais. Mas quem toma a decisão? O administrador, o dono do negócio, o gestor. Então, esse sim, se ele não estiver bem preparado, talvez ele não consiga fazer com que essa empresa, né? tenha essa longevidade. que ultrapasse esse período crítico que a gente chama, né? De cinco anos. Que é o tempo, né? Que a empresa tem que se adaptar ao mercado. Tem que saber qual a sua estratégia, qual o seu público ela vai atingir, como ela vai crescer. Então, são uma série de habilidades que precisa, sim, de preparo, precisa de estudo, precisa de tempo pra acontecer, né? E outra coisa que eu acho muito legal na faculdade, né? Na universidade, é que se cria, né? Uma rede de networking muito poderosa. Exato. Muito importante. Muito poderosa. E, inclusive, né? Algumas empresas já saem montadas do próprio, do próprio banco da faculdade. Que demais isso. Exato. Isso é legal. Desses projetos. Um projeto que a gente incentiva, que a gente vai lá, orienta o aluno, eu sempre digo pra eles, gente, isso aqui daqui a pouco pode ser uma excelente ideia pra daqui a pouco colocar realmente, né? Tirar do papel e colocar em prática. Então, isso é legal. No curso, se vê a área de vendas? Vendas. Tem essa área? Sim. Você tá falando na parte de propaganda, publicidade, comercialização. Isso. Sim. Você busca esse conhecimento, né? Porque, assim, tu é um ótimo administrador e tal, e como o professor falou, né? Tem que ter o conhecimento também da publicidade do marketing, como é que tu vai fazer a venda desse produto, como é que tu vai expor isso pro mercado, né? É, como vai chegar no público, né? Exatamente. Como vender? Onde, né? Qual é a minha... Exato, primeiro, você tem que ter assim, ó. Qual é o meu produto exato, né? Que praça que eu vou atuar? Como eu vou promover? Como que eu vou promover a empresa, né? Então, assim, é fundamental você, primeiro, já, de cara, tá vendo esses quatro P's. Preço, praça, produto e promoção. E como que eu vou desenvolver, como é que eu vou atuar nisso? Pra empresa ter essa continuidade, procurar ter esse planejamento pra se manter no mercado. E é isso que antes eu falei no início da fala, né? Não basta saber fazer um produto ou um serviço. Se você quer ser um empreendedor, quer manter um negócio seu, você tem que saber como atuar em todas essas essas localizações que eu digo dos P's, né? Esse preço, praça, produto e promoção. Isso é um ponto de partida inicial, né? E é muito importante... Por favor, professor. Tu falou sobre a questão das vendas, né? Hoje, o que que... Normalmente, né? Um dos canais aí pra venda de produtos, né? Mídias sociais. Exatamente. Vou pegar ali um exemplo, né? Instagram, Facebook. Facebook, ok. É só eu tirar uma foto e expor o meu produto lá? Não. Definitivamente não. Não. Tem que saber como tirar a foto, pra qual público, se eu vou impulsionar, se eu não vou... Ou seja, a mídia social, hoje, né? Ela é um dos canais, né? Principais ali pra divulgação do teu produto, divulgação e venda. Mas, pra isso também, tem que ter conhecimento. Exatamente. Se eu não tiver o conhecimento, eu serei apenas mais um nesse universo gigantesco, né? Que tem da rede social. Então, esse preparo também, ele é necessário, né? E, professora, é bem colocado, né? Hoje a gente sabe que, meu Deus, principalmente depois da pandemia, o e-commerce, a venda online, essas plataformas digitais, explodiu. Nossa, explodiu. Explodiu. Mas, mesmo assim, se você não saber exatamente o que você está querendo vender e o público, muitas vezes não é no digital, né? Exatamente. Ou não só no digital. Você precisa estar em outras... Você precisa trazer outras ferramentas pra agregar, né? Com certeza. Esse conhecimento, então, o aluno vai ter no curso. É. Nós, lá na União Selva, nós temos, então, no curso de publicidade e propaganda, nós temos laboratórios, né? De fotografia, estúdios, visual, áudio, onde eles também já podem estar criando podcasts e tudo mais. Então, nós damos essas ferramentas pra que o aluno comece a estar desenvolvendo isso lá. E aí, ele diz assim, nossa, professora, mas aqui a gente está fazendo tanto por quê? Eu digo porque lá fora, né? Existe muito pra te explorar. E todo dia, dentro da tua profissão, então, de publicitário, ou só trabalhando no marketing, diversas áreas vão te procurar. E aí, assim, saber como colocar isso na mídia social. Em quais mídias sociais? Como apresentar isso? Como continuar a ser seguido, né? E como manter o meu produto atrativo nessa mídia? Então, o aluno, realmente, ele tem que estar praticando pra chegar preparado no mercado. É isso aí. E é muito, assim, testes, certo, erro, muitas vezes, né? Com certeza. Porque tu vai, às vezes, fixo de que aquilo ali vai dar certo. Não dá. Não dá. É um teste que provou que não deu certo. Então, vamos ir tentando de outras formas, né? E nada como em sala de aula pra gente estar errando, pra estar aprendendo depois como é o certo lá fora, né? Na vida real. É, na vida real. E outra coisa, a gente tem que mostrar as diferentes mídias, né? Ah, como o meu público é mais o quê? É mais voltado pro rádio? Rádio é um excelente canal de comunicação, né? Também. Ah, é o Facebook, é o Instagram. É um outdoor no meio da avenida, ali na rua que você está passando. Qual deles é o melhor, o mais indicado, né? Pro teu negócio. Pro teu negócio. E a gente costuma mesclar bastante, né? Diversas atividades, diferentes práticas, né? Pra demonstrar isso pro aluno também. Vamos pegar um exemplo, né? Palestras. A gente traz profissionais, né? Das diversas áreas de conhecimento, justamente pra trocar essa ideia com os alunos, pra ter essa interação, né? Visita as técnicas também, visitar, conhecer na prática, trazer egressos, né? Ex-alunos que se formaram conosco e hoje estão aí no mercado. Estão trabalhando, têm as suas próprias empresas também pra mostrar um pouco, né? Como é que foi o desenvolvimento dele, quais são as principais dificuldades, o que ele tem que melhorar e assim por diante, né? Isso traz a parte realmente prática pra comunidade acadêmica. Isso também atrai, né? Uma curiosidade muito grande, né? Ótimo. Eu vou pegar ali o teu gancho do rádio, né? Eu, como comercial de rádio, eu, inclusive, recebo várias empresas que me dão esse diagnóstico, assim, né? Ah, Tamara, a gente fez uma campanha ali no Instagram, no Face Ads e tal, e não deu o resultado que a gente gostaria, né? Realmente estava bem fora. A gente quer tentar agora o rádio, porque a gente entende que o rádio também é uma ferramenta. Imagina, mais de 80% da população ainda consome rádio, né? Então, as pesquisas mais recentes mostram, né? A confiabilidade, a audiência, o alcance. Então, é isso aí mesmo, é saber que o teu negócio, ele precisa atingir o público certo. Exatamente. Aí você vai ter que saber qual é a ferramenta, né? Prof, para aqueles que têm dúvidas, assim, né? Por que fazer publicidade e propaganda? Em quais áreas eu posso atuar? Nossa, olha, eu digo aqui, você pode trabalhar no marketing, você pode trabalhar em várias agências de publicidade, você pode assessorar dentro da própria, de qualquer tipo de empreendimento, né? Como divulgar o seu produto, para onde, para quem, qual vai utilizar, qual veículo da mídia, né? Então, o campo, ele é bem amplo, tá? Nós ali temos, principalmente, assim, focamos, né? Na UniaSelv, para estar fazendo com que esse aluno realmente se adeque a qualquer tipo de empresa quando ele sair de lá. Até se você dissesse, algum aluno, para dizer assim, mas professora, como já aconteceu, ai, meu pai tem uma clínica dentária e eu quero divulgar isso. O que a senhora acha? Qual que é o melhor caminho? Ele é expert em próteses, então eu saio só divulgando dentaduras? Eu digo, olha, olha só, a gente pode aqui ir muito além, né? E, com certeza, aí o aluno aprende como colocar isso em prática, né? E eles têm, né? A geração, né? A geração nova, né? Eles têm, assim, uma força de vontade e um ímpeto, né? De arriscar, de procurar coisas novas, né? Então, qual é o nosso papel também, né? Direcionar esse esforço para que ele também, né? Vá de encontro aquilo que ele quer e aquilo que, vamos dizer assim, ele esteja preparado para aquilo, né? Não só sair, vamos dizer assim, né? Escolhendo qualquer área de atuação ou qualquer ferramenta, qualquer instrumento, né? Para atingir o objetivo. Então, esse é o nosso papel também, né? Fazer esse direcionamento das possibilidades. Com certeza. E até preparar, vamos dizer assim, uma coisa bem simples, né? Como a gente está fazendo aqui agora, né? Falar em público. Exatamente. Uma simples reunião de negócios, demonstrar o teu produto. Como é que eu te convenço, né? A comprar um produto. Exatamente. Então, tudo isso, né? Passa pelo aprendizado. Sim. Pelas ferramentas de conhecimento. E aí, depois, né? Ao longo dos semestres, tu vai tendo a junção disso tudo. E aí, obviamente, tem esse trabalho ali que também é bem bacana, né? Trabalho de sinal de conclusão. Que aí é o momento especial, né? Onde o acadêmico pode trazer a sua família, pode trazer o seu companheiro de trabalho, seu namorado, sua namorada, seu companheiro, enfim. E ele demonstrar aquilo que aprendeu. E é muito legal a gente vê-los, né? Lá na frente e apresentando uma coisa que eles prepararam, que eles, né? Como que funciona esse trabalho final? Ah, a professora Beatriz pode dizer um pouquinho mais, né? Pode explicar um pouquinho melhor que ela é orientadora, né? Desses trabalhos. E eu faço parte das bancas, né? Outros professores da banca de avaliação final. Ah, a professora é uma opção. É, ele é sempre o meu convidado. Ele é sempre o convidado ali para estar fazendo parte das bancas. Ou seja, é exigente. É um professor exigente. Mas é justamente nesses trabalhos de final de curso, que eles chamam o famoso TCC, né? Então, os alunos, eles visitam empresas. Eles ficam ali acompanhando durante um ano todos os setores da empresa. Eles fazem um... Primeiro, eles aplicam um questionário através de entrevistas. Depois, eles fazem toda a parte de relatórios, como se fosse de uma consultoria profissional. A gente está falando do curso de administração, né? Exatamente. Mas também, né? Para os cursos... Também se aplica a outros cursos, tá? Que dependendo do tipo de empresa que você está ali interagindo, tá? Vai ter uma necessidade diferente, de repente, para estar melhorando o desempenho daquela organização. Certo. Então, no curso de publicidade e propaganda, principalmente o quê? O que os alunos têm que procurar melhorar numa empresa? Mas, então, os cursos... Comunicação e expressão. Mas o curso de publicidade e propaganda, no final, o trabalho final também é isso? É auxiliar uma empresa? Também. Auxilia também, podem auxiliar uma empresa. Não é só um trabalho de pesquisa qualitativa onde ele procura dados secundários para estar pesquisando, para dizer qual vai ser o resultado. Não, não, não. Ele pode ir a campo, sim, e estar verificando o que é necessário. Muito legal. Estar desenvolvendo. Geralmente, assim, a gente vê quando são alunos que já estão trabalhando em alguma empresa de comunicação. Legal. Já faz o diagnóstico. Por eu desenvolver isso, tá? Exatamente. E, justamente, inclusive, assim, no final do ano passado, que eu comentei sobre a revista Conexão, a nossa criação lá, nosso bebê, os próprios alunos disseram, nossa, prof, isso aqui, eu perguntei para eles, eu gosto que eles participem. O que vocês entendem que a gente possa estar melhorando aqui e fazendo aqui no final? Vamos fazer um TCC comum ou vamos estar fazendo algo novo, algo diferente? Que tal? Então, assim, eles mesmos lançam desafios para eles e a gente aceita e a gente vai e faz acontecer, né? Procura fazer acontecer. Mas isso acaba sendo muito, faz com que o ambiente seja muito mais atrativo, né? Porque, assim, os cursos são presenciais, né? São. Exato. Gente, para tu manter aqueles alunos do começo do curso até o final, reter essa galera e ainda todos os dias, tem que ser um curso atrativo. Acho que, assim, o ambiente hoje do centro universitário, ainda mais que cada vez chega gente mais novinha, né? Esses dias eu fui dar uma palestra na FURB e olhei assim, meu Deus, vocês podiam ser todos meus filhos! Fiquei até assustada. São muito novinhos. Então, é uma geração com uma cabeça totalmente diferente. E eles gostam de ser desafiados. Exatamente. A partir do desafio, é visível o quanto que eles ali se interessam e realmente vão atrás. Que legal. Faz acontecer. Que bom. Quando os professores acreditam, né? Isso vocês estão fazendo um papel fundamental, que é sendo aqueles que impulsionam, incentivam, acreditam, né? Nossa, muito legal. Exatamente. E até só relembrando, né? Essas atividades práticas, esse direcionamento, né? A gente teve alguns anos atrás, uma atividade que foi muito legal também, muito bacana, que cada... A gente elegeu, né? Duplas de professores que pegavam as turmas e a gente montou uma atividade de food truck. Seria o quê? cada um ia lá, convidava, né? Alguém para produzir alguma coisa lá, né? De gastronomia ou doces, né? E aí a gente abriu para a comunidade, né? Chamou a comunidade para consumir esses produtos e toda a arrecadação foi destinada para entidades assistenciais aqui de Blumenau. Poxa, que legal. Então, ninguém não teve lucro nenhum, foi tudo destinado. O trabalho foi todo dos professores, da coordenação de todo o campus, né? Para envolvê-los. E aí, ali, na prática, né? Eles aprenderam a fazer a divulgação do evento, aí envolveu o pessoal de publicidade e propaganda, o pessoal da administração de finanças, como é que eu vou controlar os gastos, né? A parte logística, ah, como é que eu vou trazer isso aqui para dentro da universidade? Ou seja, é um conjunto, né? De conhecimentos ali, na prática. Muito bom. E que foi desenvolvido durante um semestre que teve um resultado também muito interessante. Então, a gente sempre tem essas atividades, né? Prático-teóricas, para poder agregar esse conhecimento ali na prática e atrair esse público, né? Porque, realmente, a gente... A teoria, sim, ela faz parte, ela é importante, mas a gente tem que sempre unir as duas pontas, né? Para até ele se enxergar lá na frente, desempenhando a função dele. Com certeza. Opa, eu só queria acrescentar. Para o nosso menino aqui, daqui a pouquinho vamos fazer uma pergunta, já que você está na área de publicidade. Tá bom? Fala, Prô. Ano passado também a gente abriu as portas, né? Vamos ter esse evento novamente, possivelmente em setembro. Abrimos as portas para pequenas empresas que queriam expor seus produtos. Verdade, bem lembrado. Então, a gente faz isso aonde? O Centro Universitário Uniancelve, ele é bem amplo, né? As instalações são amplas. Então, nós colocamos ali nos corredores e fora no pátio também, empresas, todas as empresas que tiveram interesse receberam o local onde eles puseram seus produtos. Uma feira. Exatamente, uma feira. E estava aberto o público em geral onde nós dissemos para os alunos, olha, convide pai, mãe, tio, ninguém é obrigado a comprar. Mas conheçam o que tem aqui na região, né? Conheçam aqui o nosso produto, o nosso empreendedor. Pode ser você amanhã que está abrindo o seu negócio, está começando, né? Venha expor, venha mostrar, né? Venha se comunicar, que a gente preza muito isso, né? Sim, sim. Lá na Uniancelve. Fundamental. Exatamente, né? Venha mostrar quem você é, venha mostrar o que você tem a oferecer. E foi um sucesso, né? Nós tivemos até motos expostas nos corredores. Que legal, gente. Foi bem bacana isso. E é uma vivência que só você estando ali realmente no dia a dia, você estudando, você estando ali, tendo essa troca que a gente consegue, né? É mais uma forma, né? Uma delas, né? De integrar, né? Sociedade, a universidade, o acadêmico, ou seja, todo o público em geral. E todo mundo ganha, né? Todo mundo. Todo mundo ganha. Que bacana. Só para lembrar, então a estrutura da Uniancelve hoje em Blumenau, ela é aquela estrutura na doutor Pedro Zimmermann. Exatamente. Só temos aquela unidade agora, né? É, mas nós contamos com três blocos, né? São três blocos. Exatamente. A estrutura está bem maior, né? É, enorme. Tá. Não, e tem também o serviço jurídico ali que funciona muito bem. Tem várias outras áreas, né? A parte jurídica, a parte da saúde. Atende a comunidade. Atende a comunidade. Todo dia a gente vê pessoas lá fazendo fisioterapia, tratamento do dentário. Nossa, isso é bacana. Não, gente, olha, inclusive quero convidar você, então, que está aí nos assistindo, está em dúvida, faça um curso na Uniancelve. Conheça mais, gente, o Centro Universitário Leonardo da Vinci, que é a nossa Uniancelve. Tem muitos cursos disponíveis. Professores, como a gente pôde ver aqui hoje, né? São professores que amam realmente que fazem, assim. E amam a vivência do dia a dia da sala de aula também, que trazem novidades, que provocam realmente, né? Os seus alunos. Então, acho que isso é fundamental. Essa troca, esse network e essa bagagem, né? Tanto intelectual, quanto também na prática que a gente ganha. É fantástico. A Uniancelve você encontra, claro, nas mídias principais. O site, Instagram, Facebook. E aqui, hoje, a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre o curso de administração, publicidade. Uma pena que a gente não conseguiu falar com a contabilidade hoje, né? E outra coisa, falando da contabilidade, né? A gente está nos últimos dias, né? Nos 45, quase o segundo tempo do imposto de renda. Então, nós desenvolvemos atividades específicas, né? Gratuitas também, com professores e convidados, para dar orientações, tirar dúvidas com relação ao imposto de renda. Também é uma coisa que a faculdade faz, proporciona. E também, sobre o MEI, né? Os microempreendedores, a gente também tem um serviço lá para dar orientações para essas pessoas que querem abrir o seu MEI e tudo mais. Pois é, mas esses serviços que acabam sendo importantes para a sociedade, gratuitos, né? As pessoas ficam sabendo como? Dessas formas, né? Tem nos portais lá de divulgação, tem nas mídias também. Volta e meia, a gente faz esse evento, a gente divulga, né? Para todos. Então, ele é bem acessível, assim, essas informações. Legal. Professor, tu falou ali em algum momento sobre negócios do futuro, né? Eu fiquei curiosa. Quais são os negócios do futuro? Quais áreas que estão, assim, realmente se destacando atualmente e para o futuro ainda vão ser mais fortes ainda? Olha, eu vou falar, assim, da área que eu estou mais ligado, né? Que é a área da logística. A área da logística aqui no nosso estado, principalmente na Santa Catarina. Ela está expandindo muito, muito. E junto com a logística, né? Vem a tecnologia da informação para fazer o gerenciamento, né? De toda essa quantidade de produtos, de mercadorias que chegam todos os dias aqui no nosso estado, principalmente os produtos importados, né? Então, a tecnologia da informação, os sistemas que são desenvolvidos para controle, para estoque, para vendas, eles são essenciais, são fundamentais. É uma área que está crescendo bastante. Então, é uma coisa que já não é nem do futuro, é presente. Presente, exatamente. Mas ela vai evoluir cada vez mais. Eu tenho essa percepção. Fica a dica. Exatamente. E, professora, na tua área de publicidade, propaganda, marketing, queria que tu falasse também para quem está nos assistindo, né? Encorajar aquele que pode entrar nessa área. Por que entrar nessa área? O uso da inteligência artificial. Meu, isso aí. Ela ajuda. Aí, alguns dizem, é do futuro. Não, já está presente. Já está presente. E a gente utiliza essa tecnologia já, né? Eu faço questão com que o aluno interaja durante as aulas, pelo menos, isso assim, outros professores também da área, né? Eles têm acesso e eles têm ali práticas. Não só práticas nos laboratórios de tecnologia, informação e comunicação que nós temos lá, mas até dentro da própria plataforma da UniaSelv, né? Para todos os cursos, nós temos ali, onde eles têm acesso a oficinas para estarem fazendo online. Muito bom. Gente, fica aqui o meu agradecimento por a gente ter esse espaço hoje para falar um pouquinho mais de conhecimento, conhecer um pouquinho mais dos cursos. E eu quero que vocês façam o convite para o pessoal conhecer a UniaSelv, conhecer os cursos, falar um pouquinho de como funciona cada curso, se é só presencial, se tem híbrido ou EAD. Como é que funciona? Professora, pode começar. Bom, nós temos o curso de publicidade e propaganda. Professora, pode olhar nessa câmera. Opa! Então, estou esperando você aí, tá? Para o curso de publicidade e propaganda. Com certeza você vai gostar, vai adorar os laboratórios que nós temos ali à disposição, tá? E os professores, com certeza, são, eu digo, sou suspeita, mas são excelentes, formados na área e ainda com toda a parte de prática ali para estar repassando aos alunos, né? Fantástico. Boa. Pessoal, eu sou, como vocês viram, né? E a Tamara falou, né? Eu sou apaixonado pela área de ensino, pela área empresarial também. Eu gosto bastante desse meio, né? E é por isso que eu estou há tantos anos também, né? Junto à comunidade acadêmica e como o UniaSelvi, né? Participando e convidando vocês realmente a procurarem, buscarem esse conhecimento. Cada um dentro da sua área, dentro da sua visão, né? De profissional, de negócio que vai ter no futuro. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar todas as ferramentas necessárias, práticas, teóricas, para poder se preparar, sim, adequadamente para o mercado de trabalho e já sempre, né? Com um olho no futuro. Um pezinho lá no futuro. É isso aí. Ele, futuro na realidade, né? Ele já está se confundindo com o presente. E a tecnologia, né? É a nossa maior aliada. Então, vamos usá-la, utilizá-la de forma correta. Exatamente. Obrigada, meus amores. Isso é muito bom conversar contigo, Bia. Obrigada, viu? Muito obrigada para você também. Foi excelente estar aqui. Professor Lamin, obrigada também. Imagina, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela tua participação, né? Segunda vez aí que a gente desenvolve algo em conjunto. Estaremos mais, com certeza. Teremos, teremos, mas pode ter certeza. Muito obrigado. Que bacana. Meu querido amigo, você está cursando publicidade, né? Tyson. E aí, o que você está achando do curso? Onde que você se vê trabalhando e, enfim, deu algum norte para talvez mudar de área? Porque publicidade faz isso com a gente, professora. Né? Mostra que tem muitos caminhos. Exatamente. Você acha que há muito, muito? Fala um pouquinho da tua experiência. Então, eu já atuei agora em, agora, na terceira área que eu estou atuando, na área da publicidade. Comecei como analista de marketing digital em uma empresa, então eu trabalhei no marketing digital. Depois eu pulei para uma... Vem cá, vem cá. Fala aqui com a gente aqui. Eu quero que apareça a tua voz bem bonita. Esse aqui funciona, né? Então, manda ver. Fala um pouquinho da tua experiência. Então, eu já atuei em três áreas da área da publicidade. Então, eu já pulei no marketing digital. Depois eu passei por uma agência de publicidade. Agora, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar aqui no audiovisual. Na verdade, é o que me encanta mais. Eu também faço trabalho freelancer. Então, puxa bastante gravação, áudio, iluminação. Estou sempre tendo esse cuidado. E aqui, eu estou tendo a experiência também do estúdio, aqui do rádio, com o pessoal aqui da Jovem Pan, da Clube. Com a Tamara, querida. E está sendo muito legal. Que legal. Thaís, em qual semestre? Estou no terceiro semestre. No terceiro semestre. E está dentro das tuas expectativas, o curso? Tu se vê nessa área mesmo? Sim. É a minha área dos sonhos. Assim, cada lugar que eu vou passando, assim, um brilho, uma coisa que desperta em mim, que é muito bom. Que maravilha. Então, já troquei contato. Parabéns! Que ótimo ouvir isso. Ele falou a palavra básica e com propriedade, né? Minha área dos sonhos. Minha área dos sonhos. Que bacana. É bom ouvir isso. E como é bom a gente ver um jovem, assim, né? Que diz que encontrou a área, né, gente? Porque a gente está numa fase da vida que a gente não sabe nem direito quem a gente é, muitas vezes. Parabéns, Thaís. Parabéns. É, e para ser bem sucedido, realmente a gente tem que gostar daquilo que faz. É verdade. Gente, então, encerrando por aqui o nosso Conecta Pan. Obrigada a você que ficou com a gente até agora aqui no nosso canal Jovem Pan 88,7. Deixe seu comentário. Por favor, deixe também a sua curtida aí no nosso vídeo. E pode compartilhar para quem você quiser. A gente vai amar que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.